As estatísticas que passam para nós, elas caem quando a igreja chega. Porque teve a cidade aí que a gente foi, que a estatística era 40 centros de Macumba, 80 centros oficializados. Outras cidades diziam que o catolicismo imperava e que ninguém poderia fazer cruzada lá e tal. E parece que aquela visão, aquela visão dos 10 que foram ver a Terra Prometida quando chegaram para Moisés. E disseram que a Terra é boa, mas tem gigantes, a Terra é boa, mas os gigantes vão acabar com a gente. Mas eu, graças a Deus, vi uma turma de Josué e de Caleb que foi comigo hoje. E só fez olhar para mim e disse, se o Senhor se agradar de nós, isso não vai ser nada. E de fato, foi uma coisa assim, não teve nenhum problema, se bem que nós estamos orando por causa das reprises, por causa das setas e por causa das retaliações. Mas nós cremos que além de nós orando, tem um Brasil que ora por nós, tem um país inteiro que está querendo ver o nosso Nordeste sendo salvo, sendo redimido pelo poder da Palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. E na cidade que tinha mais centro de Macumba, foi onde Jesus fez um grande mover, 134 almas de uma vez só. Isso foi maravilhoso. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer a equipe. Não agradeçam a mim, não agradeçam a A ou a B. Agradeçam a uma equipe, a equipe que se mobiliza, uma equipe que cuida das crianças, outra equipe que cuida das mulheres, outra equipe que cuida do som. Os pequenos detalhes, as pessoas que varrem ali aquele lugar para não deixar sujeira. Cada pessoa tem a sua função e isso é maravilhoso. A cada dois meses, estamos aí nessa luta de grandear fundos para levar o social e o espiritual para o povo do sertão nordestino. Não dá para fazer esse projeto em cidades grandes, porque as cidades grandes podem fazer por conta própria. Nós primeiro vamos atender as pessoas que estão precisando de fato de um dia de evangelismo, de um dia de evangelização na sua cidade. E uma coisa que eu sempre falo nas cruzadas, cruzadas não é show, não é festa, é guerra, é quero almas. E isso eu quero que essa semente que nasceu no meu coração, que nasceu no coração desse monte de cantor que está nessas vãs, está nesses carros. Todo mundo às vezes dormindo no chão, comendo mal, dormindo mal, mas vale muito a pena. Eu quero que essa mesma chama comece a nascer, não que não já tenha, mas eu quero que nasça para vocês virem para cá. Nos corações de muitos famosos, nos corações de muitas pessoas que são chamadas de estrela, artistas, góspers e artistas que estão dentro da igreja. Que essa chama nasça dentro de vocês. Que vocês tirem um dia para vir para cá. Se não for comigo, que seja por conta própria. Mas tirem um dia para visitar presídios, hospitais, sertão, vilarejos que estão precisando de ouvir vocês. Solvem vocês pela rádio, solvem vocês por uma internet, solvem vocês por um vídeo. Vem para cá, tirem um dia. Eles não têm dinheiro para pagar vocês porque o cachê já está alto demais. Então tirem um dia para usar esse cachê que Deus está dando a vocês, para vocês usarem aqui no sertão. Tem gente querendo ouvir vocês. Tem gente querendo dar um abraço em vocês. Tem gente querendo pegar pelo menos na mão e ouvir uma palavra de Deus dizendo Jesus te ama e eu estou aqui por causa de você. Eu vim para cá buscar você de volta para a igreja. Isso é o que eles estão querendo ouvir de vocês. Ouvir vocês dizer quantos carros tem, ouvir vocês dizer quantas casas tem, isso não acrescenta em nada a vida deles. Eles querem ouvir uma palavra de Deus. Provem que são usados pelo Espírito Santo vindo para cá, falando aquilo que o Espírito Santo quer que vocês fale. Deus abençoe. Esse é meu recado. Esse é meu apelo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Obrigado a toda a equipe, obrigado a minha família, meu pastor-presidente José Antônio dos Santos, mais conhecido como Zé Neco. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Como sempre, os dedões, paz e música. Valeu gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto